Olha só que iniciativa bacana que chegou aqui de novo. Você já ouviu falar da geladeira solidária? A ideia já existe há algum tempo em outros países e é simples. Uma geladeira é colocada em um ponto movimentado da cidade e quem passa por lá deixa alimentos e também pode pegar algumas coisas. A Priscila Mendes foi lá conhecer. Na geladeira, muitas frutas, iogurtes e principalmente amor. A ideia surgiu fora do Brasil e aqui no país está presente em três cidades. Em Minas Gerais, esta é a primeira geladeira solidária. Essa ideia surgiu de uma turma de amigos. Nós tínhamos acabado de fazer um treinamento no qual trabalha muito essa capacidade do ser humano. Eu quero, eu posso, eu consigo. E nada melhor do que esse desafio, porque a todo momento nós éramos questionados que não era possível colocar uma geladeira dessa para funcionar. Depois de planejar, foi hora de colocar o projeto em prática e conseguir mais parceiros para dar andamento na criação. Juntou inicialmente dez amigos que realmente acreditaram no projeto e com a ajuda de cada um foi adquirida a geladeira e agora a geladeira já está sendo abastecida por várias outras pessoas da comunidade. A geladeira está bem no centro de Divinópolis, na esquina das ruas Goiás e Bahia. Quem ainda não conhecia o projeto gostou da ideia. É bacana, interessante. Vale a pena ter um projeto dele? Com certeza, porque tem muita gente que normalmente passa, não tem um dinheiro para comprar e vocês estão para doar. Você contribuiria com isso, com essa ideia? Claro, sem dúvidas. Está com fome agora? Não, agora não. Outro dia, quem sabe, passa aqui todo dia. O mais importante não é começar o projeto, o mais importante é a continuidade. Então assim, que as pessoas abracem e que tomem essa ideia como delas também, que elas vêm, que elas participam, que elas ajudem, que elas fiscalizem, que elas colaborem com o projeto para dar sequência. Na porta da geladeira, instruções do que pode ser colocado nela. Basicamente o que não pode são bebidas alcoólicas, alimentos in natura, por exemplo, carne, peixe, ovos, né? E todos os alimentos têm que ter data de validade, né? Naquele caso dos alimentos embalados, eles têm que ter data de validade. Nós estamos com uma nutricionista que está nos dando um suporte para poder nos orientar. E como a geladeira então ela é nossa, eu vou aproveitar hoje e deixar a minha contribuição aqui. Mas como o dia também está bastante quente, eu vou pegar essa saladinha de fruta e vou aproveitar para saborear ela, encerrar essa matéria, pedindo também a sua contribuição aí de casa. Bacana, hein? Ela ainda colaborou e aproveitou, né?